Vocês conhecem, né? Rei Alex, vocês vão lá... Isso é a gordura do Burger, entupindo as veias. Nossa, eu já morri aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Zafa. Aqui é o Smoke, pega o Smoke, na direita, na direita, na direita, na direita, na direita, na direita, Zafa. Atrás aonde? Fumaça! Fumaça! Pega o Smoke, fumaça! Mano, olha que merda deu jogar de esqueleto, velho. Deu pra ouvir a voz do esqueleto gritando de fundo. Vocês ouviram? Olha lá, Zafa. Atrás aonde? Granada lançada! Essa voz tá estragando até a animação dos outros, velho. Aí, presta atenção, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Atrás aonde? Salve seus afas. Fumaça! Fumaça! Pega o Smoke, 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 fumaça! Damos pratos, obrigado, velho. Pega o Smoke, fumaça! Não sou um detônio, não, por favor! Atrás, time, atrai, marcada aí! Olha lá, pega no fogo, velho! Aí, fugir. Boa, boa, boa! Tô entre um a pé de outro. Você tá onde? Olha o cara aí, velho. O mesmo posicionamento que eu marquei no meu corpo, é onde a gente tava. Olha o cara aí! Por que você se calou lá, cara? Mas não ficou, o cara tá matando aí. Joel, cadê tu? Me dá a tua ajuda, velho. Tá na caixa de munição. Tá na caixa de munição. Tá, beleza. Vitor, se tu for lá, morrer... Não, Vitor... Tô com cinco deputados e você, o único seto foi o Joel! O único seto foi o Joel que tava nem lá! Meu Deus do céu, como pode ser burro! Pô, cara de cinzafa! É! Pinho, 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 Pinho! Ele é aquele menino que a gente ignora. Tá ligado o menino que ignora? É o cachorro preso! Deixa ele viver o mundo dele! Prende na coleira e deixa ele lá! Fica aí, ó! Fica aí, ó! Fica no quintal aí! 27 granadas de fumaça, ele ficou lá! Eu já tava safe! Voltei porra nessa... Tem alguém falando que tem alguém ali! Deixa eu voltar lá pra confirmar! Parece que é burro! Estação de compra aliada mobilizada! Eu falei cinquenta vezes! Tem cara lá! Aí o que o cara faz? Hein? Dá não, velho! Que que é isso? Pô, mano! Não, e você não fica caladinho aí não, Joel! Aí, ó! Ele tá aí, o cara! Não, esse é um morto! Ele tá em cima! Eu vou ficar calado! Deixa o capitão guiar aí, né? Não, não! Pera aí! Onde é que você vai, Joel? Fica ali em cima de boa! Aquele querido! Morreu! Mas, e Vitor? E esse um que você matou aí, Vitor? É, porque tem o Ramaz aqui! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vitor! 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 Fica ali em cima de boa! Vitor! 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 Existe um negócio que chama cotonete. Caralho, isso é o Nirso? Então volta, volta! Ah, que preguicinha, meu Deus do céu! Caralho, Rayana e o Nirso! Olha, Zimzinho, enquanto você tava montado aí, você perdeu muita coisa. Eu tomei uma picada e o Zampas falou que queria meu cu. Dá uma TP aqui, que é o jogo que tu faz. O que é isso, gente? Nem lembro dessa conversa aqui. Que que é isso? Barra pesada. Pera aí, ui. Eu não falei, eu não falei. Foi me oferecido, eu só falei. Ué, é tipo aquelas torradinhas que vem em restaurante chique, véi. Você não pediu, tava ali, você só comeu. Menina tá casada hoje, gente. Pelo amor de Deus, Ray Alex, para de fazer esses vídeos atrasados. A menina tá casada. Aí, complica pra porra. Não, vai. Não é. Não é. Ele não é? Tá bom, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa ao contrário? Que nem bora do aniversário, Zampas. O cara bota o dedo. Se ninguém reclamar, o cara come. Sou da bagunça, não. Deixa eu ligar pra Rayana, véi. Eu vou escorrer. Você não. Você, eu tô falando que é o maio, né? Aí você, o homem masculino, forte. 1,83. Olha pro lado, tem um cara azul. Tem um cara azul de 1,60. Não quer mais não? Tem mais aí? Tem porra. Isso. Obrigado pela correção. Um cara de 1,50. Você acha que quem vai empurrar a pombo em quem? Ó, bicho. Essa lita aí que tu fica usando não machuca a visão não. Que o cara de 1,50 será molestado. Vem cá, você tá carente? Por que que você tá me ligando, por favor? Ih, rapaz, eu tô ligando aqui pra gente no mesmo campeonato. Pra gente discutir a estratégia. Ah, você tá com medo que eu paro de pau em você, é isso? Também, mas tenha cuidado, vai devagar. Olha o pau, rola no guia. Caralho, Rayana, que pauzão. Vitor, segura aí, Vitor. É a Rayana, porra, Rayana, ele é travesti. Vai primeiro. Ninguém sabia adicionar? Ela é pipipichu? É, esse pau aqui, eu peguei especialmente pra passar em você. É, esse aqui. Vai tomar no cu. Um vídeo sempre muito educado, né? Vai tomar no cu. É isso. Acho que eu gosto dele. Tchau. Tchau.